Me responde rapidinho, mas me fala a verdade. De 0 a 10, quão seguro você se sente quando está participando de uma entrevista de emprego? Hein? Você fica temeroso, nervoso, ansioso, com receio de falar coisas erradas? Ou você se sente pleno, seguro e arrasa na sua entrevista? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber como é que você se sente. Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você uma dica rápida e uau pra você se sair super bem na entrevista de emprego. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje o tema é vida profissional, carreira. Quantas pessoas são competentes? Quantas pessoas têm habilidade pra pegar determinada vaga de emprego ou de uma promoção dentro da empresa que a pessoa já trabalha? Mas na hora da entrevista ela dá aquela escorregada bonita. Se sai mal e aí não consegue. Eu enquanto psicóloga já fiz muito processo seletivo nessa vida. Já treinei e treino muitos profissionais de RH e gestores de empresas pra fazerem os seus processos seletivos. E eu vou contar aqui pra você algumas dicas pra você se sair bem e não cometer uns erros catastróficos. No final desse episódio eu vou dizer dois erros pra você não cometer. Combinado? A maioria dos processos seletivos tem uma pergunta em comum. E essa pergunta é Por que eu devo te contratar? E muitas pessoas acabam pisando na bola logo nessa resposta. Você precisa responder sobre as suas competências, como as suas competências estão agregadas aos valores, a missão, a visão da empresa que você está fazendo o processo seletivo. Obviamente pra isso você precisa conhecer sobre a empresa. Pesquisar ao máximo que você puder. Então o jeito que você responde em uma entrevista vai ser diferente. Se mudar a empresa, se mudar a vaga. Porque você vai linkar, você vai fazer algo personalizado pra essa vaga. Ô Gi, mas e se for uma vaga sigilosa, que eu não souber pra qual empresa que é, pra qual vaga que é, como é que eu faço? Se você quiser que eu fale mais sobre vaga sigilosa, deixa aqui nos comentários vaga sigilosa, que eu volto pra gravar pra você. Essa pergunta, ela é feita, ela vem pra você como a oportunidade pra você valorizar os seus próprios atributos, as suas próprias forças, as suas próprias competências. Então arrase e não cometa gafe, que eu vou falar no final do vídeo, hein? Mas ó, cuidadaço pra na hora que você for responder, você não passar amadorismo, não passar insegurança, nervosismo, ansiedade. Eu sei que às vezes a gente vai pra um processo seletivo, tenso, porque aí a gente quer muito aquela vaga, porque de repente você tá precisando. Mas você não pode demonstrar isso, você precisa ter domínio das suas emoções. Inclusive, eu escrevi um livro digital que está gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de hoje, pra você clicar e fazer o download agora. Lá você vai ver que eu aprofundo mais ainda esses conhecimentos, em especial, pra você arrasar na entrevista. Um ponto que eu falo dentro desse material gratuito é pra aquelas pessoas que têm pouca experiência ou que não sabem como orquestrar a sua fala com a experiência que têm. Tenho certeza que vai te ajudar. Agora, uma pegadinha que normalmente tá vindo em muitas entrevistas de emprego é a pergunta por que eu não devo te contratar. Já fizeram essa pergunta pra você alguma vez? Sim ou não? Deixa aqui o seu comentário que eu quero saber. E falando em comentário, em interação, é isso aqui que você encontra nesse canal do YouTube. Psicologia na prática. Dentro do seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua autoestima, pra você parar de se auto-sabotar. Então, se por acaso é a sua primeira vez aqui nesse canal, clica em se inscrever. Clicou? Clica no sininho pra ativar todas as notificações, notificações, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Mas e daí? Se eu tivesse aqui na sua frente, sentadinha numa entrevista de emprego, bem com cara de psicóloga, sabe? Assim, te olhando firme e perguntasse por que eu não devo te contratar? Como é que você se sentiria pra responder essa pergunta? Você se sentiria super seguro ou meio temeroso? Dica mega importante pra você. O recrutador, seja ele psicólogo ou não, ele não estará somente avaliando a fala, a sua resposta em si, mas a sua postura, o seu controle emocional. Lembra que eu falei que controle emocional é muito importante? Nesse momento, mais ainda. Então, mantenha-se firme, com confiança e responda à pessoa, sendo verdadeiro, mas conduzindo a sua pergunta pra algo positivo que você tem. Por exemplo, vamos imaginar que a vaga em questão precisa de alguém que tenha disponibilidade de horário, mas você está fazendo, sei lá, um MBA no final de semana, um curso à noite. E aí, na resposta, você vai dizer o seguinte. Eu acredito que eu não sou a melhor pessoa pra essa vaga, porque se você estiver precisando de alguém que tenha disponibilidade de horário, eu estou estudando todos os finais de semana, ou a cada 15 dias, ou sei lá, toda terça-feira à noite, enfim, eu estou fazendo um determinado curso pelos próximos 4 meses. Então, eu não tenho tanta flexibilidade de horário assim. Ou seja, você respondeu, foi verdadeiro, mas na entrelinha, você está dizendo o seguinte. Olha, eu estou buscando me desenvolver. Eu sou uma pessoa que foco sempre em melhorar. Então, não é uma resposta negativa. Ainda assim, é uma resposta positiva. Tem outras dicas que eu dou também, mas está aí nesse livro que eu falei pra você. Ô, Gima, você falou também que ia falar dois erros horríveis pra não cometer. Vamos lá. Erro número 1. Não faça drama. A pessoa te perguntou, e aí, por que eu devo te contratar? Ai, porque eu estou passando por um momento financeiro muito difícil da minha vida e veja bem. Não faça isso. Erro número 2. A pessoa perguntou por que eu não devo te contratar e aí você se vangloria. Olha, me desculpa, eu não vejo o motivo pelo qual eu não devo ser contratado, já que eu... E aí você começa a falar um monte de coisa que você tem. Responda o que o recrutador te perguntou. E quer uma dica a mais? Responda o que ele perguntou e um pouquinho a mais pro diálogo fluir. Entrevista de emprego é diálogo. Não clicou ainda não pra fazer o download? Clica agora mesmo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai mega contribuir na sua vida. Lembrou de alguém que esse vídeo também possa ajudar? Compartilhe esse vídeo. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!